Adapte seus desejos à realidade. Página 41, A Arte de Viver, epíteto. Seja isso bom ou ruim, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitarmos esse fato, mais tranquilos seremos. Seria tolice desejar que seus filhos, ou seu marido, ou sua esposa, vivessem para sempre. Eles são mortais, assim como você. E a lei da mortalidade está completamente fora das nossas mãos. É interessante aqui porque Epíteto viveu no primeiro centenário depois de Cristo. Para os cristãos isso já está muito pacificado pela ideia da vida eterna. Quando nós depositamos todo o nosso amor naquilo que inevitavelmente será tomado de nós, que é o corpo físico de um ente querido, claro que eu não estou dizendo aqui que é fácil perder um ente querido, claro que não, eu acredito que seja talvez a maior dor que o ser humano pode enfrentar é a perda de uma pessoa querida. Mas quando a gente tem a ideia de que a vida dessa pessoa não cessa com a morte do corpo físico, com a falência do corpo físico, que a vida tem uma continuidade, isso traz muito alívio. Eu não sei se tem aí alguma correspondência, alguma correlação com esse período, mas o fato é que Epíteto menciona aqui a ideia de um plano sutil, um plano espiritual e não só material. Da mesma forma, é tolice desejar que um empregado, um parente ou um amigo não tenha defeitos. Isso é desejar controlar algo que indiscutivelmente foge ao seu controle. Ora, como é que você pode exigir de um colega, de um parente, de um familiar a ausência de defeitos se você mesmo tem seus defeitos? Todos nós somos duais, nós temos virtudes e temos defeitos. Quanto mais nós sabemos aproveitar as nossas virtudes para dar enfrentamento aos defeitos, melhores nós nos tornamos como seres humanos. Mas é impraticável desejar que um parente, um colega de trabalho não tenha defeitos, porque nós mesmos os temos. Estar dentro da nossa área de controle, não sermos desapontados por nossos desejos, se lidarmos com eles de acordo com os fatos, em vez de nos deixarmos atropelar por eles. Quem tem o controle dos nossos medos ou daquilo que nós desejamos, tem controle total sobre nós. Nos faz de gato e sapato. Em última análise, somos controlados por aquilo que concede o que buscamos ou remove o que queremos. Exatamente a ideia de desejos, que é aquilo que nos é concedido, e de medos, que é aquilo que nós buscamos remover, porque nos assusta. Quem tem o controle disso, tem o controle sobre nós. Se é liberdade o que você procura, então não deseje nada e rejeite tudo que depende dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Procure compreender o que é realmente liberdade e como ela é alcançada. A liberdade não é o direito ou a capacidade de fazer o que se quer. Ela vem da compreensão dos próprios limites e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Interessante como o Epito novamente traz aqui a ideia de leis naturais, de que o mundo é cosmos, que existe uma ordem do mundo, e aquilo que está fora do nosso controle, você está pacificado, você está fora do seu controle, não tem que perder tempo com isso. Ao aceitar os limites e a inevitabilidade da vida, e ao trabalhar com elas, em vez de lutar contra elas, nos tornamos livres. Se, por outro lado, sucumbimos a nossos desejos passageiros por coisas que não estão sobre o nosso controle, a liberdade será perdida. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.